Doutor Lopes da Silva, dá-me licença. Olhe, posso assistir assim, assim, de maneiras que eu amanhã não posso ir trabalhar. Pronto, adeus, bom dia. É, mas o que é isso? Posso assistir assim, assim, mas isto o quê? Ah, quero que seja, se calhar, mais específico, é? Eu amanhã não posso vir ao emprego por motivos profissionais. Por motivos profissionais? Mas quais? É que não me apetece trabalhar. Não lhe apetece? Estes não são motivos profissionais? Não são, então não me apetece trabalhar. Está mesmo a dizer, se é trabalhar, é profissional. Mas não lhe apetece trabalhar porquê? Oh, chefe, eu vou ser muito sincero. Eu o trabalho cansa muito, cansa muito. Eu chego a passar-se meia hora sem eu receber um daqueles e-mails engraçados, com um indivíduo a cair, ou uma galinha a ser atropelada, e a pessoa assim não consegue esperecer. Eu já trabalhei em empresas em que recebia um e-mail desses de 10 em 10 minutos, e eu sei dentro de mim que tenho capacidade para receber mais ainda. Não me sinto motivado. Então, e se trabalhar em casa? Oh, chefe, a pessoa quando está em casa gosta de estar em família, e não é a trabalhar, não é? Além de que em casa eu não possuo internet, portanto não consigo recepcionar os e-mails de anedotas, fotografias de gaiças nuas, portanto montanho ambiente nem condições. Chefe, eu queria lhe pedir a tarde, para pedir ao funeral da minha mulher que faleceu. Oh, Pedro Silva, os meus pésamos, vai lá, se precisar de alguma coisa, tire a tarde e o dia da manhã, se for preciso, Pedro Silva. Obrigado, chefe, vai lá, os meus pésamos. Arranjam cada uma para não trabalhar. Arranjam cada uma para não trabalhar.